Música Olá, eu sou Débora Kohl e está no ar o NBR Entrevista. O assunto é o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Um balanço do primeiro ano do programa mostra que foram investidos mais de 200 bilhões de reais em 2011. Sobre o assunto, eu vou entrevistar o diretor do Departamento de Infraestrutura de Logística e de Energia da Secretaria do PAC, Roberto Garib. Muito obrigada pela presença. Olá, eu que agradeço. O que é que dá para fazer com esse dinheiro? Dá para fazer muita coisa para esse país afora. No PAC, nós temos uma carteira bastante vasta. Tudo está separado em cinco grandes eixos, que vão desde obras de rodovia, ferrovias, pensando na infraestrutura logística do país, a energia, entrando aí energia elétrica, geração de energia, transmissão de energia, o programa Luz para Todos, ele está dentro do PAC. A área de petróleo e gás, como todos os brasileiros sabem, nós descobrimos uma grande reserva e para explorá-la nós precisamos ter um grande plano de investimentos para conseguir tirar esse petróleo da camada pré-sal. Na área social, nós temos três eixos bastante distintos, que trazem obras de saneamento, habitação para todo o país, mobilidade urbana. É muita coisa, né? Enfim, nós temos um leque bastante vasto de investimentos, que eu acho que era necessário que um país ficou quase 20 anos sem investir. E está recuperando, eu acho que esse atraso. Agora, desse valor, são 204 bilhões de reais, não é isso? Isso, executados em 2011. O governo já investiu, mas as obras estão sendo executadas? Estão sendo. O que foi já realizado em 2011 é esse valor que você falou, 204 bilhões. Nesse total de 204 bilhões investidos, 142 bilhões se deve a obras que foram concluídas em 2012. Nós temos uma meta de investimento de 955, porém, o que nós vamos concluir, o valor de obras que nós vamos concluir até 2014 é 708 bilhões. Então, nós temos obras nos mais diversos estágios, que estão, tem obras que estão em andamento, tem obras que estão somente em estudos, que estão sendo executados seus projetos básicos, executivos, outras que estão em obras propriamente ditas, algumas muito próximas de concluir, outras já concluídas. Então, dentro dessa carteira, do que foi feito em 2011, você tem coisas nos mais diversos estágios. Agora, por que o governo criou o PAC? Como que o PAC pode ajudar na vida das pessoas, das famílias que são atendidas pelo programa? Bom, o PAC, ele nasce da necessidade de você retomar no país um investimento público. O PAC passou na década de 80 e 90 praticamente zerado na parte do investimento. Zerado é um exagero, claro, mas você não tinha uma carteira de investimentos digna desse nome no país. Dos anos 2000, pós-governo Lula, quando nós começamos a entrar numa fase de crescimento bastante acelerado, nós notamos que ou a gente organiza uma carteira de infraestrutura, de investimentos para dar conta desse crescimento, para que a infraestrutura não seja um gargalo para esse investimento, ou a gente poderia ter problemas. Agora, isso foi um grande desafio, porque as estruturas que pensam, fazem os seus planejamentos, pensam as mais diferentes áreas, elas foram praticamente dilapidadas nesses anos que nós ficamos sem investir. Então, o PAC foi um esforço de você constituir uma carteira e constituir também a máquina pública para que ela voltasse a conseguir fazer esses investimentos. Então, não é um esforço somente de obras, claro, essa é a parte visível. É muito mais que isso. É muito mais que isso. É você organizar a máquina pública, a burocracia, colocar quadros preparados nos lugares necessários para conseguir organizar os planos e executá-los. Quanto à geração de empregos, qual o papel do PAC nesse setor? É fundamental. Nós não temos números fechados. Nós temos alguns levantamentos que mostram, por exemplo, que o emprego, nas áreas em que o PAC está atuando, ele está crescendo acima da média nacional. Ou seja, você tem uma média de empregos sendo gerados, mas nas áreas, por exemplo, habitação e saneamento, o nível de emprego está acima da média nacional. Na parte da construção civil, está acima da média nacional. Isso influenciado pelo PAC. Isso mostra que o PAC está tendo um impacto bastante grande na geração de emprego, que é a coisa mais importante para você ter o bem-estar das pessoas. Você ter um cidadão empregado recebendo o seu salário mensal, se qualificando, aprendendo uma profissão e tendo um mercado onde ele pode andar de um lado para o outro e ter o seu emprego garantido, o seu salário garantido. Isso traz uma segurança grande para cada cidadão e essa sensação de bem-estar que eu acho que nós temos hoje no país. Isso é de uma importância muito grande para o papel social, não é? Sem dúvida. Não somente o emprego. O emprego, se a gente pensar em geral quais são os benefícios do PAC, claro, o emprego, sem dúvida, ele é muito importante. Agora, o PAC traz um benefício bastante grande, como eu estava dizendo, para essa carteira de investimento, para você conseguir planejar e superar os gargalos existentes na economia brasileira. Agora, para o cidadão, eu acho que a parte visível dele, além do emprego, são os benefícios que ele tem com as obras. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Somente em 2011 foram feitos 957 mil contratos do Minha Casa Minha Vida. As obras de saneamento básico. Quanto foi investido só nesse programa Minha Casa Minha Vida? Foram investidos 10 bilhões em 2011. Então, quer dizer, é um número bastante significativo. Se você pensar, assim, que pós-BNH, nesse país, nós não tivemos um outro programa que organizasse o investimento em moradia no país. E a gente sabe do déficit tremendo que existe no país e não havia nada organizado para conseguir combatê-lo. Então, o PAC, com Minha Casa Minha Vida, ele supri essa necessidade. E, ao mesmo tempo, além de você estar dando o bem-estar para o cidadão, de ele conseguir comprar a sua moradia, ter a sua casa, ter o seu lar, ele também está empregado nas obras que constroem a sua casa. Isso que é o importante. É uma máquina que cria um círculo positivo de crescimento, geração de emprego, renda, e bem-estar para as pessoas. Por exemplo, na área de energia, as obras que estão sendo feitas hoje no Rio Madeira, Santo Antônio e Giral, elas têm cada uma perto de 20 mil empregados. Belo Monte, que vai ser construída próximo à Altamira, ela também vai ser um polo de geração de emprego. Devemos chegar aí perto de 15, 20 mil empregos também. As refinarias que estão sendo feitas, depois de muito tempo, o Brasil voltou a investir em refinarias. Temos o Prêmio 1, a Prêmio 2, para citar alguns exemplos, que são obras que geram polos de emprego nas mais diferentes regiões do país. A gente sabe que a presidenta Dilma e os ministros visitam as obras do PAC. Isso faz com que as obras acelerem, que fique acelerado o andamento dessas obras? Isso ajuda a acelerar? Sem dúvida, isso ajuda muito. O PAC tem um sistema de monitoramento. Acho que um dos méritos dele é exatamente isso. Nós temos todo um método de salas de situação, onde a gente coloca as pessoas dos mais diferentes ministérios envolvidos com aquela obra para conseguir destravar os seus gargalos. Agora, ir à obra, estar presente em loco, fazer reunião com os empresários locais, com os governadores, prefeitos, com as pessoas que estão vivendo ali, com os trabalhadores das obras, entender a dinâmica da obra, quais são os gargalos dela, e tentar já fechar acordos para resolver problemas e superar gargalos, isso realmente incentiva muito o andamento da obra. E eu acho que esse é um bom método, e a presidenta, inclusive, nos incubiu de estar presente nas obras. Além de todo esse método que nós temos, vamos dizer assim, no escritório, nós também agora passaremos a visitar as obras constantemente. Vamos fazer um plano para isso, porque a gente percebe que isso traz bastante resultado. Isso dá para concluir que o PAC-2 até agora tem tido um resultado bastante positivo, e com relação às perspectivas, então, são melhores ainda. Sim, tem tido um resultado bastante positivo. 2011, que é o primeiro ano do PAC-2, ou seja, do novo ciclo de investimento, nós esperávamos nenhum resultado tão bom como nós tivemos. Rápido. Porque o esforço que nós fazemos em ações preparatórias para conseguir colocar essas obras na rua é bastante grande. Então, é um trabalho de fazer projetos, de conseguir os licenciamentos ambientais, de fechar os contratos, fazer as licitações. Então, é surpreendente para a gente ter conseguido um desempenho tão bom, o melhor desempenho do PAC, nos seus cinco anos de execução, num primeiro ano que é o início do ciclo. Ou seja, a perspectiva de a gente conseguir cumprir a nossa meta, de conseguir investir os R$ 955 bilhões previstos até 2014, é bastante grande, porque a gente parte de um patamar bastante alto. Então, todas essas obras que eu citei, que estavam nessas ações preparatórias, estavam maturando, em 2012, eles devem ter um arranque muito bom, o que deve superar o bom resultado de 2011. Ok. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e estamos à disposição para outras entrevistas. Muito obrigada. Mais informações no www.planejamento.gov.br Se você quiser rever esta ou outra entrevista do programa, é só acessar o endereço que aparece na sua tela. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.